Perceba que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois pontos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar, e tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Perceba que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois pontos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar, e tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou, não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar, e tudo entre nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu É isso aí Não sei, não sei, não sei, mas nada está igual Mas algo